A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quero receber cadernos com exercícios bem feitos por vocês Todas as vezes que o professor Edgar for dar aula aí Lembrem-se mais uma vez de que em nossa escola Todos os alunos são irmãos, brancos, pretos e mulatos Quero ver todos juntos Ajudando-se um ao outro Brincando sem brigar Para as mães do Círculo de Mães E para todas as mães dos meus alunos Mando um abraço de amiga Armanda É muito interessante resgatar a história e a participação De diversas mulheres que estiveram presas em 35, 36 Aqui nesse prédio do The Office Vocês vejam, naquela época, início dos anos 30 A maioria das mulheres da chamada classe média, intelectuais Eram donas de casa E eram poucas, aqui efetivamente, corajosas As que tinham uma participação política ativa Então nós tínhamos professoras, como é o caso da Armanda Álvaro Alberto Atrizes de valor, como era considerada Eugênia Álvaro Moreira Intelectuais, poetizas, como a Beatriz Bandeira Maria Werner, que era uma advogada Enfim, várias mulheres profissionais liberais Anise da Silveira Que tiveram uma participação política importante Existia uma organização feminina Que agora eu não me lembro exatamente como era o nome Mas que as agrupava e participavam ativamente De todo esse movimento da Aliança Nacional Libertadora Armanda Álvaro Alberto foi presa em 36, finais de 36 Em função da participação dela na União Feminina do Brasil Então esse prédio passaram muitas mulheres também Inclusive a Armanda, a respeito do que a gente está falando Todas elas foram interrogadas aqui Depois eram levadas para a sala 4 Que ficava lá na penitenciária Por ocasião do fechamento da União Feminina do Brasil Em 35, juntamente com as entidades estudantis Com as associações de trabalhadores e sindicatos Essas mulheres começaram a ser vistas E a Armanda, que presidia a entidade Como mulheres agitadoras, subversivas Vermelhas, comunistas, perigosas Enfim, então é em cima deste conjunto de acusações Que a Armanda vai ser presa com essas mulheres E são companheiras, então, da Olga Bernardo Minha mãe, Olga Bernardo Essa foto tirada pela polícia No dia que ela foi presa No dia 5 de março de 1936 Eugênia Álvaro Moreira Que era uma atriz muito conhecida na época Essa aqui eu acho que é a própria Armanda Se eu não me engano Olga também, já numa foto posterior Essa aqui é a reprodução do documento Falso, evidentemente Usado pelos meus pais na viagem clandestina para o Brasil A Beatriz Bandeira, que eu conheci mais tarde Essa aqui parece que é a Nise da Silveira Que eu não cheguei a conhecer pessoalmente A Carmen Guialdi, que era esposa do Rodolfo Guialdi O casal de comunistas argentinos Que estavam aqui no Brasil Participando também da Aliança Nacional Libertadora Olga, minha mãe Essa é considerada a última foto dela Já quando ela estava presa no campo de concentração Aqui ela sendo conduzida para depô Também no primeiro dia que ela foi presa Aqui no Brasil Laura Brandão Ela foi presa antes ainda, nos anos 20 Era uma poetisa Uma mulher muito combativa Que ia para a porta de fábrica Para conclamar os operários a fazerem greve Ela esteve presa várias vezes Bom, e aqui as fotos se repetem, né? É curioso que um momento tão doloroso Na vida da Armanda Na vida do Edgar e de sua família Existam tão poucos registros Apenas uma carta enviada da prisão política Existe também uma foto Onde há uma comemoração na escola Porque a diretora volta Depois de 10 meses de ausência E existe um outro documento Que agora eu não me recordo Qual seria ele Mas é apenas uma pista De que ela teria sido presa Eva Agitadora A União Feminina é um disfarce do Partido Comunista Diz o Ministro da Justiça O Ministro da Justiça Acaba de prestar à Corte Suprema As informações que lhe foram solicitadas No pedido de mandado de segurança Feito pelo advogado Heitor Lima A favor da União Feminina do Brasil Nesses informes O titular da Justiça diz que a União Feminina Aderiu ao Partido Extremista Aliança Nacional Libertadora E que as atividades da mesma Já eram conhecidas da Delegacia Especial De Segurança Política e Social Onde uma das associadas Dona Lídia de Freitas É fechada como agitadora comunista Diz mais Que a União é um disfarce do Partido Comunista E que sempre foi a sua intenção Desenvolver impunemente Atividade subversiva De acordo com finalidades Indicadas no manifesto De Luiz Carlos Prestes Dali, a razão Por que o governo Fundado em disposições legais Ordenou o fechamento deste núcleo Da Aliança Nacional Libertadora de Luiz Carlos Prestes Dentro de Luiz Carlos Prestes Quando o papai ganhou a cadeira de química da Escola Naval, a Escola Naval era aqui no Rio de Janeiro, na Ilha das Ixadas. Aí a escola foi mudada para Angra dos Reis, onde hoje é o Colégio Naval. Como a escola foi para lá, os professores vieram aqui também, e o papai esteve aqui também, e com ele foi a mãe, a mãe dele, e a Dinda, e a Dona Armada. Lá ela teve contatos com o que era Angra dos Reis, na época de 1920, 1922, por aí. Era uma área muito pobre, e ali nasceu a ideia da formação da Escola de Meriti. Mas o que contava muito para isso também era a formação dela anterior, de contatos pessoais com a Maria de Montessori. Ela estudou os métodos, ela aprendeu isso na Europa, porque ela passou uma boa parte da infância dela com o pai na Europa. Pascual Leme, fazendo uma homenagem à Armada Alvaro Alberto, denominou-a a Montessori brasileira. A Armada não tinha dinheiro para fazer um material dourado, ela não tinha dinheiro para fazer aquelas letras e madeiras. Porque a gente sabe que o material montessoriano é um material muito bem delicado, caro, e que você tem que ter diversidade para que os alunos trabalhem com ele. Ela, que eu saiba, ela não tinha. Ela trabalhava com o método, segundo a Marta Rossi e a Emília, que já trabalhou com ela, também disse, o aprender fazendo. A Montessori foi uma revolução, na Itália mesmo, na Europa, e ela trouxe isso com ela. Uma imagem que a Armada fez, uma fotografia. De 1928. Quando você olha para a fotografia, você só vê a estação de trem, alguns laranjais no entorno, uma casa aqui, uma casa colar, um pequeno comércio no entorno da estação. Então a cidade era um pouco de secos e molhados, uma pequena fábrica. Caxias, na década de 10 e 20, ela não tinha ruas, era só vielas. O que tinha como entrada e saída da cidade era o trem. O trem ainda era o trem a vapor, de madeira, e era o elo de ligação do Rio de Janeiro com a cidade. A Armada chegou até a região da Vila Miriti em 1920, a convite do irmão Miriti. Para conhecer a fábrica da família, a fábrica de rupturita, Venança e companhia, que foi fundada em 1917. Caxias não existia, era Miriti. E era um dos distritos do município de Nova Iguaçu. Então a maior manetedora da escola era a fábrica. E quando ela chega aqui, ela vai encontrar essa realidade dos proletários, os filhos sem escola, uma presença significativa de negros já no processo de pós-abolição, ainda muito presente aqui no entorno de Miriti. Uma cidade pobre, sem rua, sem escola, sem saneamento básico, sem energia elétrica, quer dizer, sem nada. Eu penso que ela já vinha de uma experiência lá de Angra dos Reis, trabalhando com os filhos de pescadores. Daí a ideia de pensar num espaço educativo para os filhos dos proletários, né? Então daí a escola proletária. A escola nasceu como escola proletária de Miriti. Depois se transformou em escola regional de Miriti. Depois escola doutora Álvaro Alberto. E no final das contas ela era conhecida pelo apelido Matico Angu. Na transição do nome, ela num relatório de 1921, ela declara que já vai mudar o nome da escola. Em 1924, ela diz que três anos depois ela vai mudar o nome da escola. E ela já diz que vai mudar para a escola regional de Miriti. Em 1923, 1924, por aí, existia toda uma discussão entre o nacional e o regional em educação. E essa escola, quando se transforma numa escola regional, ela está querendo trazer para o interior da sala de aula, para o cotidiano da escola, a realidade concreta dos alunos. Quando você pensa numa escola regional, está explícito aí um comprometimento com o território, com o local, com aquela população que vive naquele território. É possível que tenha havido algum problema político que tenha levado a mudança de nome, a eliminar o nome proletário que vem carregado de significados. Eu não li nenhum documento que tenha sido outra coisa. Que tenha sido ato político, cobrança de governo, ou porque aquele nome proletário ligasse a algum ato comunista, alguma palavra do comunista. Não, nunca li isso. Posteriormente, quando a Armanda se afasta da escola, a escola vira doutora Álvaro Alberto, que é uma homenagem ao pai dela, um grande sanitarista, que tinha também trabalhado por várias questões que a ela interessavam. E os alunos eram chamados na rua de Matico Angu. Matico Angu pode ser um xingamento, mas apelidar também é uma forma de nomear. E também pode ser visto como uma coisa carinhosa e que as pessoas se sentiam pertencendo àquela escola com muito orgulho, como alguns de seus alunos chegam a falar. A escolha do nome pro Cineclube, Cineclube, Cineclube de Matico Angu, era uma ideia de relegatar essa história, que é uma história que eu sempre avaliei que fosse fundamental pro país, mas que virou, ficou esquecido, apagada. E eu cresci desde um moleque com esse sentimento, que essa história tinha que ser conhecida, e não era. Então, isso sempre me angustiou muito. Quando surgiu a ideia de fazer um movimento audiovisual no Bateado Fluminense, esse foi um nome que tem a ver com a cidade, tem a ver com o espírito que a gente queria pra esse movimento, que é um espírito contestador, é um espírito que pensa humanisticamente a educação, a cultura. Música Os alunos de Matico Angu, meio assim, ah, os mortos de fome lá, os Matico Angu, foi uma coisa que os setores conservadores tentaram fingir esse apelido de uma forma pejorativa, mas a Armanda conseguiu dar essa volta por cima, de ressignificar o nome. Então, depois, depois da década de 30, 40, ser Matico Angu era uma coisa que dava orgulho pra galera. Olha que maravilha! Gente, tá tudo parecido na Matico Angu! Olha! Olha o Matico Angu aí! Olha a Matico Angu aí! Gente, olha a dona Armanda! Ai, meu Deus! Olha que coisa linda! Menino! Ai, Líbia! A Silvana! A Silvana! Silvana? Cadê a Silvana? A Silvana? A Silvana? Ah, é? O racinho? Eu estou ali, meu marido lá atrás! Aqui? Maravilha! Essa aqui não sou eu, Sandra! Isso é o meu! Dona Armanda falou! Dona Armanda! Ô, Mel, você aqui de chapéu aqui, ó! Quem? Chapéu? Não, eu não usava por dentro daquela época, não! Eu tomei de chapéu aqui! Eu tomei de chapéu aqui! Eu tomei de chapéu aqui! Naquela época, ele não usava chapéu, não! Coisa mais firme de saudade! Tinha Biotônico Fontoura! Biotônico Fontoura, mel e tinha o Angu! É verdade! É isso! O Angu, como se vinha aqui! Aquele também, Mel, bacalhau! Aquele negócio do bacalhau também! Tinha aquele remédio! É, o remédio! O remédio que dava! Óleo de fígado de bacalhau! Óleo de fígado de bacalhau! Óleo de fígado de bacalhau! Que eles tomavam também! Era isso mesmo! Isso aqui foi a posa, olha! A festa junina! É! Era uma festa junina! Eu tomei chapéu! É! Maravilha! Mas tempo maravilhoso! E era... Ir na casa da gente, conhecer a nossa família! Os professores, né? A dona Ruth, né? Conversava muito... A minha mãe conversava muito com ela, pra saber como é que eu estava! Tinha! Nós tivemos que... Conviver com as mães e os meninos, os alunos! Pra saber o movimento deles em casa, se estavam melhorando! E eu passava na rua aqui, aí a minha Lilinha falou assim... Então, Marta, vem cá! Pra ver o meu gavetinho, como é que está arrumadinha! Nós tínhamos que ajudar, ensinar as crianças, ajudar a mamãe a fazer as coisas, passar roupa, lavar, fazer tudo, inclusive, cuidar das janelas floridas e os quintais! O objetivo maior era que elas cuidassem do quintal, né? Limpinho! E também formoseasse a casa com as flores! Eu, por exemplo, pode dar o meu testemunho, que em março eu completo 92 anos! Até hoje, até hoje, e ele... O Flávio viu a minha casa, né? Janelas floridas! Ainda conservo as janelas floridas que eu aprendi aqui na região! Vai lá pra casa! beição! Não foi! A minha filha está com as breves que tem, não ficou nem que eu peguei! Vinteiro! Pai! Vinteiro! Filme! Hora! Filme! 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 Quem? Haroldo? É, foi meu aluno. A gente plantava salsa ao passe, couve, antes da gente ir buscar a merenda lá nos empolhos com os alunos. Aqui você aqui. Em vez de prestar atenção no seu monte, seu monte explicando a marcenaria. A pessoa, como era muito levada, em vez de prestar atenção, olha o olhar dele pra onde está. Mas eu era boa de marcenaria que meus trabalhos vendiam todinho aqui. Não, isso é. A exposição da marcenaria realmente... Aqui parece que eu estava prestando atenção, mas eu estava prestando atenção. Esses meninos não serão marginais. Por que professor José Montes? Porque logo que eles entram pra aqui, interessam-se pela atividade e procuram fazer alguma coisa que lhe poderá ser útil, não só agora, como para todo o resto da sua vida. O aluno aqui, depois de ter arriscado o trabalho, já está começando a fazer o suco necessário para fazer o relevo. Aqui nós temos alguns trabalhos feitos por mim. Temos Tiradentes, Mestre Yocanã, Escrava Anastácia. Aqui um ornato em madeira, caixas ornamental. Aqui a pantera do 25 de agosto, tradicional do grupo aqui de Duque de Caxias. Aqui o preto velho. Para ingressar no colégio é muito simples. Basta fazer-se uma matrícula pagando-se uma insignificância de 500 cruzeiros mensal. Porque, do contrário, nós não teríamos condições nem para fazermos isto que estamos fazendo. Quando o aluno realmente... Ah, quando o aluno é carente, aí é um caso à parte. Porque nós usamos aquele processo que a nossa fundadora sempre nos alimentou, dizendo que sempre que aparecesse alguém precisando de aprender alguma coisa, querendo aprender alguma coisa, mas não tendo condições para pagar, nós poderíamos fazer até de graça. Esse manifesto dos pioneiros da educação nova, que foi assinado por Anísio Teixeira, Fernando de Azevedo, Lourenço Filho, Pascoal Leme, Cecília Meirelles, Roquete Pinto, Francisco Venâncio Filho, Noemida Silveira, enfim, por 26 intelectuais, ele foi um marco divisor no movimento insetado na Associação Brasileira de Educação em favor de uma causa que unificasse a todos os educadores. Em 1924 foi criada a BE e a Armanda logo foi uma sócio-fundadora e ela começou a participar da BE. Dentro da Associação Brasileira de Educação tinham professores de escolas privadas, escolas públicas, professores de ensino superior, professores da escola primária, mulheres, homens, escritores, jornalistas, advogados, engenheiros, enfim, era uma pluralidade imensa. A BE foi uma grande divulgadora da escola, da metodologia da escola. Vamos dizer, a criação do círculo de mães. Logo após, a BE cria um círculo de pais e mães na BE. Tem ali uma perspectiva de ensinamento para as mulheres pobres, da higienização das casas com a chamada campanha das casas das janelas floridas. Então, humanizar, embelezar. Aqui em Caxias, o círculo de mães era para a classe menos favorecida. Lá na BE, não. Já era para uma elite, mas que também tinha as suas questões a ser aprendidas a respeito dos filhos, da educação. A Dona Armanda era muito entrosada com a elite carioca. Ela construiu a escola dos sonhos dela com dinheiro dessa elite. As companheiras dela, que vieram do Rio de Janeiro para cá, vinham muito com essa missão, com essa perspectiva salvadora, da alfabetização dos mais pobres. Mas, ao mesmo tempo, ela mantém todo um elo com os setores médios, com os setores mais bem favorecidos da sociedade naquela época. Ela teve colaboração de várias outras pessoas da elite do Rio de Janeiro que conviviam com ela nos meios sociais. Então, o piano que ela recebeu de presente pertenceu à Vila Lobos. O marido da Dona Armanda, o Edgar Susequim de Mendonça, tinha sido aluno dele. O Roquete Pinto, né? Ele visitava a escola. Ia muitas visitas ilustres. Claro que eu não me lembro de todas, né? Mas ia muita gente, porque era uma escola que chamava atenção. Uma escola na década de 40, que tinha horta, pomar, apicultura, bicho de seda para trabalhar com bicho da seda, biblioteca avançadíssima, né? Então, museu, aula de arte, aula de canto orfeônico chamava muita atenção. E fazer esse trabalho para eles não era só uma coisa de ajudar. Olha só, quando a escola foi criada, o nome dos dois tiveram mais relevância no meio social e científico. Eles eram três grandes amigos. Três grandes amigos que tinham um ponto comum deles, que era o Euclides da Cunha. Ela viu aquele campo a ser semeado, viu que a semente que ela tinha seria muito boa a ser plantada ali. Então, ela instalou e fez o projeto dela ali, junto com seus pares, né? O Venâncio, o irmão dela e o Edgar. Ela era filha de uma personalidade na época, no final da monarquia, doutor Álvaro Alberto da Silva. Ele era médico, grande estudioso. Você não escreve a história da medicina no Brasil, da ciência médica no Brasil, sem falar no Álvaro Alberto. Foi uma pessoa que teve uma grande influência na vida dela e, infelizmente, ele morreu muito cedo. O pai e a mãe da Armanda e do Álvaro Alberto sempre foram pessoas que pensaram no social. O pai dele, quando estava em Santa Cruz, ajudou muitas pessoas no saneamento. Era uma pessoa que pensava no outro, que ajudava. A mãe dela da mesma forma. Aliás, isso foi muito passado a eles pela avó, pela mãe de papai e mãe da Dina. A dona Teresa teve um papel fundamental na vida da dona Armanda, na parte cultural. A mãe que trabalhou ensinando línguas, português, francês, alemão, para toda a família. A Dina era cercada por pessoas, desde que ela era pequena, pequenininha, por pessoas de um nível muito grande, bom. E ela só lamentou, sempre lamentou o fato de não ter tido um descendente. A Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe da Mãe. A Mãe da 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 O Rock Pense é a cara da Armanga. E a gente se apaixonou pela história dela. Foi uma identificação muito forte, uma identificação territorial, de luta, de gênero. A gente está muito feliz, muito feliz mesmo, por estar resgatando essa nossa história, essa história do município, essa história das mulheres, através da professora Armanda. O Rock Pense e a Armanda é um casamento de ideia. A gente tem muito em comum discutir gênero, sexualidade, discutir a arte, a educação. São anos que nos separam, mas são anos que nos somam ali com essa ideia. Eu pensei que era uma coisa simples, mas não é não. É complexa, tem uma série de procedimentos e de normas. Nós pensamos num prazo menor, mas não é assim. E a gente está analisando e são leituras, são coisas que vão surgindo. Tem uns detalhes técnicos que a gente precisa sentar para olhar o que nós estamos fazendo. Não é uma coisa, tem coisas que eu desconheço legalmente, que eu preciso me informar mais para ter certeza. Por que não encaminhar isso, gente? Por que não ficar no menor? E se a gente ficar no menor, sabe quantos anos a gente vai levar para amarrar esse processo? Uma vida. Então talvez seja isso que a gente quer, de que a gente apresse essa resposta. Porque a medida que o shopping avança, porra, com um passo gigantesco em direção à escola. O que tem um shopping a ver com a escola? Não, tem tudo. Anunciou-se na cidade que seria construído um shopping atrás da Igreja Santo Antônio. Um shopping na época de 25 andares. Duas torres, não sei o que lá. Pelo desenho que se coloca na internet, logicamente o que está ali na internet não se prevê um tombamento dessa escola na medida em que a parede do shopping é justamente colada ao muro da escola. A questão nossa, nossa, cultural, não tem nada a ver com essa questão ambiental. Então eu acho que se a gente fizer uma votação desse tipo aqui, vai parecer que nós estamos politizando uma questão que já está na beira de acontecer. Então vamos pegar um prazo razoável, próximo. Ninguém vai construir shopping, eu nem tinha me atinado com esse negócio do shopping, sinceramente. A coisa do entorno tem a ver diretamente com a construção do shopping e protege a área que está sendo alvo da construção do shopping, que foi devastada recentemente pela reunião. Então nós não queremos ser gêmeos, nós estamos propondo a defesa e o tomamento da Álvaro Aberto por conta dela e por conta da defesa do empreendimento do shopping. É isso que a gente quer. Que o Conselho emita um documento que vá para as demais secretarias, assim como o Foras fez. Um documento para todos, para todas as secretarias, informando que este Conselho está se debruçando sobre um processo de tombamento e que para que ele seja respeitado, qualquer obra do entorno tem que ser paralisada até que o Conselho dê o seu parecer final. É um caminhamento do Conselho? Então é o seguinte, nesse momento eu me retiro do Conselho. Mas como é que é uma questão de ordem? Calma aí, se ele se retirar, deixa ele se retirar. É o direito dele, é o direito do senhor. O vice-presidente assume, assume e vamos me liberar. É o direito dele. É o direito dele. É o direito dele, é o direito dele. É o direito dele que vai para as demais secretarias. Outro, é o direito dele. É o direito dele. Legenda Adriana Zanotto 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 E as flores daquelas árvores lá fora com os concursos Monteiro Lobato e Euclides da Cunha com as músicas de Natal e de São João Tornem a fazer a horta, o pomar, a sopa do meio-dia feita pelos próprios alunos E para finalizar, eu peço a todos os ex-alunos que não se afastem de Dona Armanda Ela sempre foi nossa companheira, não pode ficar só De hoje em diante, lembre-se que ela é o símbolo de nossa infância, o símbolo de nossa primavera E ninguém pode arrancar e esquecer de suas vidas a infância Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto